Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que todos estão animados, empolgados pra bater 9h30 da noite, afinal, hoje tem furacão, hoje é dia de Atlético, Atlético viaja pra Salvador, em Pituassu, pra jogar contra a equipe do Bahia. Jogo complicado, acho que todos os vídeos que a gente vai fazer nesse esquema pré-jogo, a gente vai falar que é jogo complicado, afinal, o Campeonato Brasileiro não é um campeonato fácil, inclusive, bato nessa tecla desde que esse campeonato começou, é um campeonato mais difícil dos últimos anos, talvez o mais difícil de todas as edições de pontos corridos. É um campeonato que tem poucos jogos de segurança, os times que a galera não confia muito, Juventude, Chapecoense, Cuiabá, vão tirar ponto de muita gente, então vai ser briga intensa por título, vai ser briga intensa por libertadores, vai ser briga intensa pra não cair, então, pontuar o máximo possível em todo tipo de partida, em todo tipo de circunstância, dentro de casa, fora de casa, jogo que se joga melhor, jogo que se joga pior, é muito importante, é muito relevante, a gente precisa bater muito nessa tecla, que o Atlético vem fazendo seu dever de casa, e o dever fora de casa também, muito certinho, né, afinal, são dois jogos em casa, contra o Atlético Uniense e América Mineiro, seis pontos somados, dois jogos fora de casa, contra a Juventude e Grêmio, seis pontos somados, o Atlético é a única equipe que se mantém 100% na competição, time que menos precisa de finalização pra fazer um gol, apenas cinco pontos, sei lá o que, e time que mais precisa de finalização pra sofrer um gol, finalização dos adversários, obviamente, cerca de 45 chutes pro Atlético sofrer um gol na competição, então, a fase é muito boa, acho que a gente precisa comemorar e saber aproveitar a confiança que uma fase boa traz pra uma equipe de futebol, que os jogadores se olham e acreditam mais no potencial, tem mais coragem pra arriscar, mas também é aquela velha história do pé no chão, da humildade, o campeonato tá só começando, a gente já viu alguns casos de campeonatos que o Atlético começa muito bem depois de Zanda, não acredito que vai acontecer isso, confio muito na força do elenco do Atlético, confio muito na comissão técnica, na capacidade de administrar situações boas, né, é aquela velha história, né, é saber que a situação boa acontece por causa do trabalho, é saber que a situação ruim, ela se recupera a partir do trabalho, eu acho que o Antônio, por tudo que ele já falou em relação a esse tipo de situação, ele tem uma cabeça muito boa pra resolver essa possível situação ruim, essa possível fase ruim, que eu acho que invariavelmente vai chegar, todos os times no mundo tem uma fase ruim ao longo da temporada, não acredito que vai ser uma fase ruim muito longa, mas acredito que em algum momento mais conturbado vai chegar e a gente precisa ter muita inteligência inteligência pra desfrutar o momento bom, e eu acho que inteligência de desfrutar o momento bom é sair pontuando o máximo que puder, pra ter uma segurança, pra se manter ali, pra criar uma gordurinha, e também uma inteligência no momento ruim, pra conseguir sair dessa situação mais rápido possível no momento que ela chegar. Mas começando a falar de Atlético e Bahia, jogo fora de casa, né, o Bahia não vem tendo sucesso como mandante nesse campeonato, conseguiu uma primeira vitória acachapante contra o Santos, um 3x0 que realmente chamou bastante atenção, uma belíssima atuação do Tassiano, uma belíssima atuação do Rossi, os laterais participando bastante, mas foi só, perdeu pro Internacional com um jogador a menos, né, o Pedro Henrique acabou sendo expulso e o Inter conseguiu a vitória, empatou com o Corinthians num jogo bem fraquinho, em todos os quesitos, né, técnico, tático, de movimentação, é um time que vem reclamando muito da sequência de jogos, o Bahia que já jogou campeonato estadual, já jogou Copa do Nordeste, já jogou Sul-Americana, vem jogando Copa do Brasil, vem jogando Campeonato Brasileiro, então o elenco curto do Bahia vem sendo uma das pautas mais frequentes ali por Pituassu, pela equipe do treinador Dado Cavalcante, que vem suplicando reforços, né, e inclusive pode ter algumas mudanças no jogo contra o Atlético, algumas que provavelmente vão acontecer, vai ser a entrada do Juninho Capixaba no lugar do Matheus Bahia, que não joga, o Nino Paraíba deve voltar pro lado direito, e Atlético-Bahia, cara, é uma situação assim, é uma rivalidade, que eu acho que vem muito mais do lado do torcedor do Bahia, que ficou muito mordido depois da Sul-Americana de 2018, porque o Atlético acabou passando, teve toda a situação do VAR, né, toda aquela reclamação excessiva, como se a tecnologia fosse prejudicar o Bahia, baseado em não sei o que, e a gente sente que a torcida do Bahia tem um peso grande, assim, de um amargor muito grande com a torcida do Atlético, com o próprio clube Atlético, outro dia a gente viu um post viralizar no Twitter, falando que o Atlético é um clube fantasma, e a torcida do Bahia descendo o pau na gente, só que eu queria olhar com um olhar mais amplo, assim, porque a partir desse momento existiu a brincadeira, né, era pra ser meu Bahia, mas eu acho que a torcida do Bahia, ela tem outras situações, assim, que ela olha o Atlético, e acaba gerando uma certa admiração barra inveja, por quê? Porque o Bahia, historicamente, estruturalmente, era esse time que era sempre cotado pra invadir os 12 grandes, é uma estrutura oligárquica, quase, no futebol brasileiro, né, de manter uma elite e depois você ter uma segunda prateleira, mas o Bahia sempre se colocou nessa posição, até por ter conseguido seus títulos nacionais bem mais cedo, né, foi em 59, em 88, o Bahia já era bicampeão brasileiro, então sempre existiu uma situação de olhar, assim, e falar, caramba, eu tô ali muito próximo de um Botafogo, de um Fluminense, de um Vasco, de um São Paulo, sei lá, enfim. Só que, cara, o Atlético chega e a partir da Revolução de 95, vem seletiva, vem campeonato brasileiro, vem vice do campeonato brasileiro, vem participações em sequência na Libertadores, vem um vice da Libertadores, vem um vice da Copa do Brasil, vem mais participações na Libertadores, aí vem título da Copa Sul-Americana, título da Copa do Brasil, título da Levan Cup, frequência ainda maior disputando jogos gigantescos contra a Boca, contra a River, contra a Flamengo, contra a Grêmio, contra a Internacional. Então, todo o plano histórico que se existia de invadir os 12 grandes, entre mil parênteses, foi o Atlético que acabou conseguindo, né. O Atlético tomou a frente do Bahia e veio tomando a frente de outros clubes. Então, com todo respeito à instituição Bahia, acho um grande clube do futebol nordestino, acho uma equipe que é muito relevante para a sua região, mas ainda não conseguiu se consolidar nacionalmente, muito menos internacionalmente. Sabe? Quando eu falo que um time bicampeão brasileiro não conseguiu se consolidar nacionalmente, quanto tempo o Bahia não faz uma campanha que visa uma disputa de Libertadores? Quanto tempo o Bahia não disputa uma Libertadores? Sabe? Então, eu acho que é para diferenciar. Olhando para o projeto esportivo também, a gente precisa deixar claro que o projeto esportivo do Atlético, que dá os frutos que a gente citou, começou em 95, o Bahia teve uma revolução muito grande na última década e vem tentando se reconstruir, mas acho que opta por uma visão um pouco errada pelo clube que é, apostando sempre em jogadores mais experientes, mais medalhões, poderia apostar mais em jovens. ter uma visão mais voltada para o mercado, que nenhum Atlético tem, de investimentos altos mais investimento jovem, Babi, Abner, Kelvin, Christian, mas já foi Bruno, já foi Renan, já foi Bambu. E o Bahia já teve seus destaques ali, por exemplo, o Talisca é uma revelação do Bahia, o Gregory foi uma descoberta boa do Bahia, outros nomes, mas precisa aumentar esse nível. Um crescimento não significa você contratar jogadores caros e jogadores que já tiveram uma história, como o Rodriguinho, como o Gilberto, como o Rossi, não, não é isso. Acho que é um time ainda que não conseguiu alinhar uma filosofia esportiva, uma filosofia econômica, uma filosofia de mercado, enquanto o Atlético tem essa situação mais alinhada. Mas voltando a falar especificamente do jogo, acredito que vai ser um jogo muito disputado, acredito que vai ser um jogo muito complicado para o Furacão, jogo fora de casa sempre é muito difícil, a gente vem numa sequência também de jogos, um atrás do outro, vamos ter muitos mais jogos por aí, Sul-Americana vem aí, Sul-Americana aqui, o Bahia já foi eliminado, Copa do Brasil vem aí, então os confrontos contra a América de Cali e Atlético Uniense vão ser extremamente desgastantes, então espero que o Atlético saiba administrar seu elenco, saiba se poupar, saiba enfrentar cada adversário com o suficiente para vencer o jogo, mas também com bastante para se poupar, porque a sequência na temporada vai ser extremamente complicada. Então rapaziada, esse é só o primeiro vídeo do dia, vocês vão ter vídeos aí ao longo de todas essas horas antes da live, aqui embaixo você tem link e site do nosso patrocinador, Evolução Pisos, empresa de pisos de ponta grossa, mas que atende quase todo o Paraná, se você entrar em contato com os caras, tenho certeza que eles vão criar uma estrutura e uma logística para atender vocês, então entra em contato com os caras, serviço de primeira, você que trabalha em construção civil, você que trabalha em outros setores, que acabam precisando de um piso, pode confiar, empresa que vem ajudando muito o canal, e eu espero que ajude eles, vamos ajudar a bombar a rede social deles também, a gente está na meta de bater 250 inscritos no YouTube, eu conto com a moral de vocês, beleza? Estamos juntando, rapaziada!